Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 21, para vocês do sétimo ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade naquela aula passada lá, que nós começamos a conversar sobre uma classificação, começamos a entender como que as pessoas separam, dividem, comparam os esportes. Bem, sobre os tipos de esportes, nós vamos avançando um pouquinho agora nessas classificações. Nós temos mais um grupo, né? Alguns grupos, na verdade, bem interessantes de esportes aí. Eu tenho certeza que alguém sentiu falta de alguns, né? Então, pessoal, embarquem nesse estudo, né? E vamos conhecer mais um pouquinho sobre a cultura corporal, sobre o mundo esportivo. Vamos terminar de ver as classificações, né? Como se classificam os esportes. Bem, pessoal, revisando um pouquinho sobre a aula passada, né? Bem, nós, nessa aula, tipos de esporte 1, nós abordamos os esportes de invasão, os esportes de rede divisória ou parede de rebote, os esportes de campo e taco, né? E nós temos também os de translação, de combate, esporte de marca, esportes de precisão e técnico combinatório. Então, gente, agora nós vamos abordar outros, né? Vamos conhecer, né? Seguindo aquela sequência lá da aula anterior, vamos conhecer agora o número 5, os esportes de combate, ó. Os esportes de combate são as lutas. São exatamente isso, as lutas e as artes marciais. Cada modalidade de combate, ela possui as suas próprias regras e os seus golpes pré-definidos, né? As modalidades de combate, elas podem realizar-se corpo a corpo ou com objetos, como é no caso da esgrima. O objetivo, ela é realizar pontos, golpeando o adversário, dominando ou levando ao nocaute. Bem, pessoal, muito interessante esses anos de estudo, né? Sobre os esportes de combate, sobre os esportes de luta e é bem interessante notar a evolução dessas atividades. Essas eram atividades, antigamente, eram artes marciais mesmo, ao pé da letra. Eram artes levadas para a guerra, para a batalha, para o combate, para a violência, né? Só que, assim, com a modernização da sociedade, com a forma como nós vivemos hoje em dia, né? Nós, cidadãos, não temos mais como... Nós não nos defendemos porque nós temos a polícia, nós temos as forças, temos o exército para isso. Então, esses esportes, alguns tipos de luta, como uma luta de espada, eles foram perdendo o sentido durante o tempo, né? Então, nós não treinamos para ir, partir para uma guerra atualmente, normalmente, né? Mas nós podemos treinar esportes e artes marciais como uma forma de praticar atividade física e como uma forma de entretenimento também, alguma coisa que você tenha como um hobby, como uma diversão, tá? Bem, gente, vamos continuar agora, conhecer um pouquinho mais e ver alguns exemplos de esportes de combate. Então, são eles, ó, o boxe, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, karatê, muay thai, MMA, esgrima, o kendo, luta de origem japonesa com espadas de madeira, né? E luta livre, luta greco-romana, entre uma infinidade de outros tipos de esportes de luta. Existem muitos, né, gente? Esses são alguns dos mais conhecidos, dos mais famosos, né? Bem, seguindo, né, olha só que legal a esgrima, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse esporte. Ele é um esporte de combate em que os competidores, eles utilizam armas brancas, por exemplo, o florete, o sabre ou a espada, para atacar ou para defender-se. Esse é um esporte muito rápido, né, é um esporte muito bonito de se ver também, extremamente técnico e que, lógico, como todos os esportes, requer anos de treinamento a fio para uma pessoa atingir um nível profissional. E esse aqui, gente, é um exemplo de um lutador de boxe, né? Muhammad Ali é o reverenciado por muitos amantes do boxe como o maior, né, o maior lutador de boxe. E não há dúvidas que ele foi realmente um dos maiores pesos pesados de sua história. Certamente foi uma das maiores lendas dos esportes de todos os tempos. E essa é uma das fotos mais famosas dele aqui. Agora vamos conhecer a outra classificação, os esportes de campo e de taco. Os esportes de campo e taco, eles visam a proteção de sua base, né, e eles visam também rebater a bola de forma que a equipe adversária demore a assumir o seu controle. Exemplos de esportes de campo e de taco. O softball, que é uma versão do beisebol com bolas menos densas, né, bastões menores e as dimensões do campo reduzidas, o arremesso de softball, ele é realizado de baixo para cima, ao contrário do arremesso de beisebol. Outro exemplo no esporte de campo e taco, que é o beisebol também. E popular nos Estados Unidos, o beisebol é um esporte coletivo, né, dividido em dois times que ocupam as posições de ataque e defesa, praticado com uma bola e um taco. Também temos as nossas aulas de beisebol aqui no nosso projeto Educa Mais, pessoal. Então é só acompanhar. Cricket, jogo de taco, cujo objetivo é rebater a bola, defendendo três varetas fincadas no chão, chamadas de wicket. Então também é um exemplo do jogo de cricket aqui. Se você for perceber, ele é bem parecido, né, pode lembrar muito o nosso famoso jogo de bets. Ou também o jogo de taco, aquele jogo que o brasileiro faz na rua, né. O brasileiro junta, ele equilibra três varetinhas de madeira, ou coloca uma latinha. E aqui no caso nós temos algo mais firme, mais profissional. Mas mesmo assim, qualquer atividade é muito divertida, né. Bem, gente, seguindo adiante agora, nós temos os esportes técnico-combinatórios. Então, esses esportes técnico-combinatórios são aqueles em que os atletas, eles cumprem uma rotina de movimentos e eles são avaliados por uma bancada de árbitros. Os árbitros, eles julgam o grau de dificuldade da execução, né, o grau de dificuldade da série e a precisão dos movimentos. Exemplos de esportes técnico-combinatórios são a ginástica artística, a ginástica rítmica, os saltos ornamentais, o nado sincronizado. O que mais? Olha só a patinação artística, o surf, o ciclismo quando é a categoria freestyle, né. O breakdance, olha só, confirmado para as olimpíadas de Paris. O slackline, slackline, gente, aquela, uma fita, né, um fio bem alongado, bem longo, comprido, e a pessoa se equilibra e faz malabarismos equilibrando em cima daquele fio lá. Fio não, uma fita na verdade, né, não é tão fino assim, mas realmente eu já experimentei, é bem difícil de se equilibrar em cima desse aparelho. E, ó, aqui nós vemos um patinador artístico, né, fazendo provavelmente um final de voo de uma acrobacia e uma bela de uma foto, gente, o fotógrafo que estava pegando esse, pegou essa foto, ele teve muita sorte, ele pegou num ângulo que o atleta está fazendo praticamente um X, ele está formando um X na acrobacia, né. Essas fotos, elas são tiradas de longe, né, e ela tem uma boa resolução de aproximação porque as câmeras são profissionais e elas conseguem pegar movimentos muito rápidos, né. Se eu fosse pegar o meu celular e tirar uma foto dessa, para começar ali a aparecer pequenininho e depois ia aparecer só um borrão de movimento. Então essa, com certeza, é uma câmera especializada em pegar movimentos rápidos, né. Esportes de translação. Esportes de translação são aqueles que têm como objetivo deslocar-se de um lado para outro, né, antes de seus adversários e também são permitidas, né, diferente dos esportes de marca, interferências intencionais e diretas dos atletas sobre as ações de seus adversários. Bem, isso deve significar alguma ultrapassagem, imagina, espero que fique só nisso, né. O iatismo é um exemplo de um esporte de navegação. Ele é uma modalidade esportiva que envolve barcos, sendo esses movidos apenas por propulsão à vela, ou seja, né, pelo vento. E os esportes de translação. Enfim, agora outras classificações, né. Então, pessoal, tem várias formas de classificar esses esportes, tá. Eles podem ser feitas, por exemplo, quanto à participação, quanto à interação de equipes e jogadores, como nós vimos na aula passada, nessas classificações dos esportes, né. Então, por exemplo, olha, um exemplo aqui com interação do adversário e sem interação do adversário. O esporte coletivo, nós temos o futebol, o basquetebol, onde ocorrem faltas, onde ocorre um jogo de corpo do futebol, né. E nós temos um esporte sem interação, mas coletivo também, o nado sincronizado, onde aquelas diversas, uma equipe de diversas pessoas fazem os movimentos semelhantes, né, dentro de uma piscina. Nós temos um remo também, que os nadadores precisam ter uma sincronia muito boa na hora da remada, né. E alguns esportes individuais, por exemplo, o judô, né, ou o tênis. O tênis, se você for contar, não uma dupla, né. Nós temos interação. No judô, uma luta, você é um esporte individual, que você vai agarrar o adversário, você vai tentar imobilizar, derrubar o adversário, né. E no tênis, a interação se deve, porque os seus ataques, as suas jogadas, interferem diretamente no movimento que o adversário precisa fazer, né. Agora, sem interação, por exemplo, individual, nós temos como exemplo, a natação, que você, cada um nada na sua raia, a ginástica artística, que um ginasta realiza a sua apresentação de cada vez. Olha só, pessoal, então, nessas pesquisas todas, fazendo as minhas aulas, eu descobri esse esporte muito interessante também. Ele se chama Botaoshi, né, e ele é uma espécie de pique-bandeira japonês, onde disputam duas equipes de 150 pessoas cada. Ele é muito interessante, pessoal, ele é 150 pessoas, segura um poste e 150 pessoas vêm para tentar derrubar ou inclinar esse poste aí. Imagino que seja um pouquinho perigoso, né. Outras formas de classificar também, né. A classificação dos esportes, ele também pode ser feita em função das características do ambiente. Se ele é controlado, como uma piscina com a temperatura regulada, né, ou se ele depende das condições climáticas. Por exemplo, o surf precisa estar com o mar adequado, né, as ondas precisam estar altas. A vela, por exemplo, o mar não pode, se o mar estiver muito agitado, já fica mais difícil para um velejador. Então, nós temos com, é, sem estabilidade ambiental e com estabilidade. As com estabilidade são esportes indoor, a natação com piscina coberta, né, e esses esportes sem estabilidade ambiental, como a canoagem, a corrida de orientação, o triatlo, a maratona que é feita na rua também. E olha, pessoal, para revisarmos, tá, vocês podem clicar aí e dar uma olhadinha nessa tabela, a mesma tabela que nós fizemos, que nós estudamos na primeira aula, é uma tabela completa sobre a divisão dos esportes, tá, então, muito bom para dar uma verificada, né. E concluindo o nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, né, sobre como nós podemos classificar esses esportes através da característica de cada um, né, e através dessas características, vocês vão poder realizar as atividades e as dinâmicas que nós preparamos para vocês nessa aula. Tenham vocês todos uma ótima semana de estudos!